e aqui aqui bonitinho vou mostrar aqui ó que bazar legal é bazar com loja tem novos também né aqui miga olha aqui que eu vou mostrar para vocês olha aqui que eu vou levar ó couro cinco reais só para você ficar com inveja de mim né mesmo amigo olha que beleza e por acaso as coisas são assim te acha por acaso tem novos também tem de tudo aqui mas olha aqui ó se você vê se eu não tô de brincadeira olha ó cinco reais couro e não é bonito eu vou levar vai tá que eu fiz as unhas tô aqui com meu chinelinho e lá bonitinho na papel vamos ter mais alguns garimpo aqui eu tô de olho nessa nessa aqui ó 13 e o método britinho gostaram 45 deixa eu ver esse ai aqui já é novo novo boneca amigues olha lá o sapato do brechó bechó barra bazar né e barra loja porque lá tem de tudo então tinha de 30 35 eu achei de de 10 aí eu achei esse daqui de 5 da zata é couro eu estou encantada porque eu acho lindo esse tipo de sapatinho eu queria não queria tanto porque eu tô partindo tudo para o sapato baixo e também tô partindo para o salto bloco né plataforma tal acho que comprei na na da fiat não sei se vai depois da na black friday eu vou ver que que vocês gostam se vocês gostaram do que eu comprei os preços mas gente mas não deixa lá né cinco reais podia jamais é isso aí tem mais vídeo no canal sobre isso tá lá cinco reais o sapatinho vão focar aqui no preço cinco conto não pode deixar lá e a cor e uma cor linda gostaram é isso que eu queria mostrar pra vocês o chão tá brilhando mas porque tá ali limpei não galera tudo bem aí vamos continuando aqui com o vlogão aqui do bar do brechó porque vai até ficar para outra ocasião mas eu vou falar uma coisa para vocês vou fazer a almofada para decorar a sala né para o natal ânimo eu tenho não como as perdas aí mas fazer o que vida que segue aí gente ó eu tenho esse feltro aqui eu vou fazer duas almofadas aqui com a medida tá vou cortar tá eu quero fazer com velcro com velcro entendeu porque eu não tenho zíper eu deixando do ano tudo e com velcro é mais fácil porque vou usar muito pouco né gente é uma vez por ano fiz a almofada de natal como isso aqui tá comprado faz tempo em que era para eu ter feito isso aqui o ano passado e agora eu tô a fim de fazer vou fazer duas almofadas uma uma verde e uma vermelha e vou decorar ou com floco de neve ea outra eu vou fazer uma árvore de natal já vou pregar antes de talvez eu faço a costura a mão porque eu gosto fica bonito com o ponto sabe se você não sabe daí quando eu vou fazer eu vou mostrar para vocês tá é feltro então vai ficar bem legal a medida que é um pouco menor que essa para a almofada ficar bem porque elas estão meio murcha já para ficar bem fofinha certo galera então já cortei pela essa medida aqui ó tem essa e a vermelha é vermelho mesmo tá estourando aqui a luz mas é vermelha tá então aqui o velcro cadê o velcro vai dar certinho porque eu tenho uma uma opa peraí tá vendo ó vai dar para cortar em dois dá para fazer as duas almofadas então tá eu vou costurar e depois eu mostro para vocês mas aí antes disso ainda vou fazer os flocos aqui para decorar né e sobrou aqui para eu fazer no caso aqui na vermelha eu vou fazer uma uma árvore de natal aqui ó outra vez eu tenho uma fita decorativa ali dourada de natal outra vez eu dei laço aqui eu vou pensar se bem que eu posso fazer isso de um lado se eu quiser eu viro e joal os do outro lado certo então já tenho aqui ó maravilha ó duas almofadas só fechar porque vocês sabem galera quem acompanha eu faz tempo desde mogi sabe que olha aqui ó eu que faço minhas almofadas quer ver tem uma aqui que eu adoro enquanto eu encapo né lógico eu coloco a capa por cima aqui ó esses pássaros minimalista aqui ó tecido que eu achei lá no braço faz muito tempo uns mais de dois anos então olha aqui que bonito isso aqui eu comprei e fiz até decorei uma cadeira até dei fim na cadeira fiz tutorial da cadeira aí pro canal uma td fim certo então pronto vai ficar pra acho que pra outro vlog tá bom amores quando eu for decorar aí a sala pro natal e o meu instagram é vandervini você não pode esquecer de me seguir por lá e ver meus stories hein tô aqui ó riscando tá da minha própria cabeça sem molde sem nada ops tá vendo e vamos que vamos tomara que dê certo ainda não tô certa se vai ser esse modelinho aqui que eu preciso fazer a a base ó tá vou recortar e eu quero ver como é que eu vou pregar se eu vou pregar com com linha vermelha na máquina se eu vou fazer por esse ponto a mão tá vendo tá vendo é isso e eu me viro nos 30 vai ficar legal não vai gente ai careira então vai sair aqui uma bela de uma almofada fofinha aí ó costurei as bolinhas da árvore de natal tudo de feltro agora já tô pregando ia fazer na mão mas eu vou fazer na máquina mais rápido vai ficar mais bonitinho né artesanal fazendo a mão os pontinhos mas eu tô com pressa agora já vou pregar aqui ó já comecei tá vendo vai ficar linda minha almofadinha e depois tem a verde ali ainda pra fazer mas a verde não vai ter enfeite tá meio que descabei olha que coisa mais linda mas cheia de graça e aí o velcro que ficou meia boca mas como vai ficar pra baixo deixei aqui tudo ó sem costura adoro agora tá pronta a outra eu colei o velcro colei não costurei o velcro tá vendo ó direitinho tem que dar agora acabamento aí vou colocar aqui a almofada e volto aqui peraí pronto mix agora ficou assim agora vou colocar lá na sala vou colocar aqui só pra vocês terem uma noção como que ficou olha tá aí curtiram eu amei né ai gente não ficou fofo olha isso nossa tá vendo e vai comprar uma almofada de natal você vê que caro pra caramba e a de feltro aqui ó preguei preguei as bolinhas tá vendo ó costurei na máquina de acordo com a cor bonitinho ai gente tem nove que a minha almofada fala de natal eu não curto muito mas assim eu comemoro em casa porque eu sempre saio porque só eu vim aqui nessa casa ou aonde a gente estiver a gente pega e sai pra casa do povo parente e amigos né mas eu amei gente o resultado e aí deixa nos seus comentários aí deixa o seu comentário aí nos comentários siga meu instagram que é vandervini faça um tour no canal é compartilha os vídeos da leia tem playlist lá você pode escolher culinária construção da minha casa blogs no braz que tem duzentos mil logo aqui em casa entendeu e aí gente a partir de janeiro tô pretendendo passar meus blogs caseiros pro canal braz seu porte de compra que é meu segundo canal pra quem não sabe tá a gente vai se falando eu vou fazer ao vivo pra explicar aí vamos separar o conteúdo de uma vez pra sempre né como do braz aqui esse daqui tem mais visualização tem mais pessoas e a trabalho e eu gosto de gravar em casa então eu vou ficar com aquele outro pequeno pra canal caseiro aí vou falar pra vocês irem pra lá pra quem gosta de caseiro tá bom meus amores vocês podem ficar com os dois também tá bom um beijo até daqui a pouco